Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é Júlio de Moto com mais aquele vídeozão, olha só Molazinha, essa molazinha quebrou, olha só como resolver sem precisar colocar outra pessoal Por que? Quando essa molazinha quebra, ela não traz esse braçozinho de volta, olha aí Tá vendo essa folga? O que tira essa folgazinha de volta assim, na hora que você puxa Mas aí ela fica com essa folga, no caso quem tira essa folga é essa molazinha E quando ela quebra, não tem como evitar, essa bichinha quebra a toa pessoal Aí como você vai fazer pra não precisar trocar ela, certo? Por enquanto, né? Depois quando você tiver outra nova, vai trocar Olha aqui rapaziada, ó, pra quem não sabe, pra quem não me conhece Isso aqui é Júlio de Moto, tudo sobre moto você encontra aqui Vamos dar um jeitinho nessa molinha, certo? Já vai gostando, ó, eu tô com uma micatinha aqui na mão Senta o dedo no like, fortalece com a inscrição, deixa aquele sininho ativado Porque todos os dias tem vídeozão aqui no canal Bora aqui ver como é que a gente resolve esse negócio Sei que ficou meio perto aí, na hora que eu puxei a... Pra um da minha cara Aí, eu puxei essa viradinha aqui, ó Eu puxo ela Onde ela quebra Aí eu passo essa daqui por baixo aqui, ó Pra ainda Pra ainda Passo ela aqui por baixo, ó Pra ela sair daqui de dentro Aí que eu faço aqui, ó Aí assim, pessoal, você vai conseguir Utilizar ainda Essa mesma mola aqui, ó Certo? Aí você vai dar um corte Vai puxar o suficiente pra dar um corte E dobrar o bico dela pra cá, pra ela dar pressão novamente Vamos cortar ela mais ou menos Bem aqui mesmo, bem aqui, certo? Vamos cortar aqui, ó Só que o meu alicate tá bom demais Como essa mola é muito dura Você vai pegar uma serrinha e vai dar um cortezinho Que aí ela fica fácil de quebrar Certo? Tá ainda Você vai dar um cortezinho que ela fica fácil de quebrar Porque é meio ruim a posição pra você dar um corte Botei aqui uma fitazinha Só pra não relar o motor Aí tô segurando com esse corte alicate aqui, ó Aí, ó Depois você dá uma serradazinha nele Pronto, ó Bem fácil de quebrar Aí essa ponta aqui, ó Você vai pegar isso aqui E vai dobrar ela assim, ó Vai dobrar essa ponta Vai fazer ela quadradinha Que aqui a gente tá meio feinho, viu? Agora aqui, pessoal Vou puxar, ó Essa ponta por baixo aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui Com a pontazinha de raio Aqui, ó Puxei Pronto, agora eu só boto ele pra cima aqui, ó Não vai ficar uma coisão linda, nossa Mas olha aí, pessoal Ele puxa de volta Olha aí Pronto, pessoal Certo? A mola já criou pressão de novo Pra ficar aí Pelo menos não vai ser esteticamente bonito não Mas Fica funcional Beleza? Olha aí Ó Olha só Qualquer coisa você pode encurtar mais ela Pra ela ganhar mais pressão, ó Porque ela ainda ficou meio folgada, ó Olha só Pronto aí, pessoal Olha só Agora eu vou tirar aqui a fita Olha só Acabou a folgazinha, ó Ele tá trazendo de volta Ok? Não ficou muito bonito não Mas até você comprar outro Se você quiser resolver em casa mesmo Tá ventando um pouquinho Pelo que vocês estão percebendo aí na filmagem, né? Agora eu vou tirar aqui, ó Tirei aqui pra vocês verem Não ficou Vem direitinho Pra não ficar nada mapeado Pronto aí Pronto aí, pessoal Olha só Tá aí, pessoal Certo? Você que tá com esse mesmo problemazinho aí, ó Ó Ele tá trazendo de volta Então pronto Então pronto Valeu? Gostou? Eu já falei Senta o dedo no like Fortalece E quanto mais você dá aquele joinha aí O YouTube vai reconhecer Que você vai gostando E vai recomendar pra mais pessoas E assim me incentiva, né? A postar mais vídeos E assim pra ajudar Vocês aí que assistem e gostam do canal Muito obrigado